Música Está inaugurado o novo quartel dos bombeiros voluntários de Alcanede. Após quase 20 anos a viver em instalações precárias e sem as condições adequadas, os soldados da Paz de Alcanede têm agora a Casa Nova, uma obra inaugurada no dia 27 de junho, com a presença do ministro da Administração Interna, Rui Pereira. O novo quartel custou 770 mil euros e foi quase totalmente financiado pela população, por empresários do Conselho e pela Câmara Municipal de Santarém. A nova Casa dos Voluntários de Alcanede traz novas condições de trabalho, uma nova central de comunicação, camaradas masculinas e femininas paradas, mas traz acima de tudo a concretização de um sonho com quase 20 anos. Inábramos hoje mais do que um quartel, e isto era algo que eu queria referir. Inábramos hoje a Casa da Cidadania em Alcanede. Hoje é o dia em que o nosso sonho se tornou realidade. Foram muitos anos de sacrifício, em que todos os dias era necessário inventar qualquer coisa para que o socorro acontecesse. Pois bem, esses dias se endaram, mas o nosso trabalho não terminou. Amanhã surgirão novos desafios. Agora, sem desculpas, agora com a maior responsabilidade. E agora ninguém os vai para lá. Apesar da nova Casa, o Comandante Paulo Santos não se dá por satisfeito e pede que agora se aposta em cativar mais jovens para o voluntariado. Nada servirá um novo quartel se não houver bombeiros. E para que tal não aconteça, todos nós temos responsabilidades e nos devemos empenhar na promoção do voluntariado e no respeito por todos aqueles que com e sem farda servem dos bombeiros voluntários de Alcanede. O Presidente da Câmara de Santarém, Francisco Moita Flores, foi um dos mais aplaudidos da cerimónia e recebeu a homenagem unânime de todos os responsáveis da corporação que elogiaram a sua intervenção determinante em todo este processo. Francisco Moita Flores emocionou-se com a concretização do projeto e não deixou destacar também o papel importante do Ministro Rui Pereira para que todo este processo avançasse. O Ministro Rui Pereira, que disponibilizou uma verba de 100 mil euros para apoiar esta obra, retribuiu os elogios de Moita Flores e se alentou também a importância da comunidade e dos empresários para que este quartel se construísse. Um quartel que para Rui Pereira é mais do que uma obra, é um templo ao altruísmo. Um templo, um templo ao altruísmo. E por isso é uma obra de toda a comunidade, que toda a comunidade pode e deve ser vindo no sua, como uma sua realização, como uma realização que aumenta o bem-estar coletivo, o bem-estar de todos. Bem-hajam por terem conseguido levar a cabo com sucesso nesta obra. E aqui quero sublinhar o esforço desinteressado que têm dado para a construção de quartéis de bombeiros e, especificamente para este, industriais, empresários, que, com um elevado sentido de responsabilidade social, querem ajudar a comunidade para se sentir mais segura e mais protegida. Muito obrigado, porque é assim que nós conseguimos realizar as nossas funções. A inauguração do novo quartel foi também um dia de festa para Alcanede e a cerimónia serviu para distinguir também alguns bombeiros com mais anos de serviço e também os antigos dirigentes e comandantes desta corporação. Concluída que está esta primeira fase de obras, fica só mesmo a faltar a construção de um refeitório, da área social, do museu e o investimento na renovação de toda a frota. Projetos para os quais o Presidente da Associação não deixou passar a oportunidade de pedir o apoio ao Ministro Rui Pereira ali presente. Toda esta aliosa comunidade ficará a abordar, na parte da Vossa Exª, algo que nos venha animar.